Começa! Tem o Pandora, tem o Drew, tem o Felipe, tem o Renan Cássio, tem o Joy, tem o Dandan e tem o Brad. É esse cara só aqui do time do Falência, que joga de laranja, joga no de vermelho. Tem o time do Red Bill, tem o goleirão em Guana, tem o Bill, tem o cara queimada, tem o Coringa do Batman, tem o Boa Noite, tem o Baião, tem o Deó, tem o Comprimido Genérico, tem o Sr. Ivane, tem o Neguinho do Bill. Essa é a escalação das duas equipes aqui na semifinal da Copa Inimigos da Bola 2024, semifinal. Grande jogaço que você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no Instagram da TV, seu futuro, Copa Inimigos da Bola, Taça Prêmio Tecnologia. O time do Red Bill já sendo se defendendo, vem pra velocidade aqui com a fera neguinho do Bill. Ele bota a velocidade, Drew, chega, chega, Duro. Du fez a proteção, deixa o cotovelo ali na cara do filho do Bill, então o Blue de Bill anda pra frente e tira o olho de vidro. Do meu lado tem ele, além da Máquina Gonzales. E aí, Gonzales, quem vence esse jogão, Gonzales? Falência vence por 1x0. E a Máquina Gonzales aqui nos comentários da TV, seu futuro, o jogo já começa com tudo. O time do Red Bill segue no ataque e o árbitro, o cu, pega a falta ali. É bola para o time do Falência, olho de vidro na bola, vem bola para. Sobe de cabeça de oi ali. Boa Noite chega empurrando, já fica reclamando. O árbitro, deixa o jogo seguir. Baião, bota a velocidade, chega para o Bachelet Felipe. O jogo já começa com tudo, é semifinal. Quem vencer vai para a grande final. Pandora, passou, Baião, toma ele de jude por trás. Foi puxado pela cueca, o árbitro curta, deixa o jogo seguir. Drew, foi empurrado por trás. O árbitro pega o foda aqui em cima do Drew aqui, do Levi Fidelix, Gonzales. É, Levi Fidelix que apanhou muito no primeiro jogo, está em desconto, né, no Drew. É foda aqui, barulho, time do Falência, Biel na bola. E a fera Biel já está autorizado, vem bola lá na frente. John, não tem o domínio da bola, vai passando bola para o goleirão em Guana. Grande duela aqui na semifinal da Copa Inimigos da Bola. O Biel já começou a bater boca ali com o Danão, Gonzales. É, exatamente, o Biel está vendo a flor da pele. Ali o goleirão em Guana joga para a dedada, sobe, cara queimado, passou, defendeu o goleirão Biel. Biel faz bela defesa, o Levi Fidelix é a desperdiça, a primeira chance aqui do time do Red Biel. É semifinal, o cara queimado, passou, boa noite, bateu o cruzado, tira o Pandora. Joy, Joy domina o jogo, já começa com tudo aqui na semifinal da Copa Inimigos da Bola. Taça Prime, tecnologia, lateral para o time do Falência. Renan Cássio, chega Biel, Biel domina, puxa para a direita, Renan Cássio chega travando para o baixo. O árbitro da lateral para o time do Red Biel, 0 a 0 a placar do jogo. É Copa Inimigos da Bola, Taça Prime, tecnologia. A bola vai ficando lá nos braços do goleirão Iguana. Iguana joga para a dedada, sobe de cabeça, tira Pandora. Renan Cássio tentou, domina, a bola passou. Chega na voadora, o comprimido genérico, Dandã. O artilheiro do campeonato está em campo, espero que o artilheiro aí, Gonzalez. O Pandora já reclamando com o cu. É o que eu espero do artilheiro Dandã tomar muito pancada, que quem estava marcando era o comprimido genérico. Olha só aqui para a galera do Instagram da TV Sem Futura. Aqui é semifinal da Copa Inimigos da Bola, acabando empate, galera, tem finalidades. Bola de barulho, time do Falência, na bola. Ele é a fera do Dandã, tem um Joy também ali, ele que bate de pé na canhota. Já está autorizado, vem batendo a bola, bate ali no bobo do cara queimado e vai saindo. Amanhã tem outra semifinal, tem o time do Riverpea contra o time do Real Matismo. O time do Real Matismo, que é o time do Gotenks. Amanhã ele está em campo. Embalando o segundo pau, tira Boa Noite. Neguinho do Biu. Ele domina, botou velocidade lá na frente, Joy. Coringa do Batman, chega, chega duro. O duelo vai ser bom, é correria para os dois lados. Tamo de bicuda para frente, Dandã, furou. Cara queimado, bate de cota, chega Pandora, chega duro. Cara queimado de novo, joga bom aqui na tela da TV Sem Futura. Cara queimado, bateu, cruzado, vai pintar gol, tira. O goleirão Biel faz bela defesa. Neguinho do Biu, bateu, cruzado, tira. Pedro, time do Red Bill segue mais lá em campo. Deolipo, vem batida. Outra defesaça do goleirão Biel. Red Bill mostrando que não está morto em campo, Rosales. Surpreendendo todo mundo ali, o Red Bill. Partindo para cima, criaram três. Boa oportunidade aqui, viu? O time do Bill está muito melhor em campo. O time do Red Bill que joga de vermelho. Vai empatando pelo placar de zero a zero. Vem bala no primeiro pau, tira, Renan Castro. Sobe de cabeça o Biu. A bola sobe de novo aqui na frente com o neguinho do Biu. Vem pressionando aqui o time do Red Bill. Felipe, bate de cota, bate errado. Lá vem golaço, outra defesaça do goleirão Biel. Biel vem fechando os poucos do time do Falenciano. Outra pancada do Deol, Rosales. Outra defesaça do goleirão Biel que já salvou três vezes. Aí o time de turma é o gol. É mais um escandemar o time do Red Bill. Vem bala no segundo pau. Sobe de cabeça o Coringa do Batman. Vem contra-ataque. Dandam, botou velocidade e chega na voadora Biel. A bola vai sobrando lá do outro lado. É escanteio. O hábito cu deu bola para o goleirão Biel. É tiro de meta. Tiro de meta ali para o time do Red Bill. Zero a zero a placar do jogo. Os primeiros minutos dessa grande semifinal. Tira mais uma Pandora. Joy. Joy foi puxado pela cueca. O hábito cu em cima do lance e marca falta. Já puxaram sua cueca, Rosales. Jamais. Não, mas do Joy puxaram. Ficou igual o fio dental. Uma alusão aqui para a galera do União Jovem de Betânia. Uma alusão para o Thiaguinho Voz. Uma alusão para o Giancarlo. Estou bem acompanhando ao vivo. É bola aqui para o time do Falenciano. Joy dá bola. Já está autorizado. Vem bala no segundo pau. Sobe de cabeça. Vai pitar gol contra a defesaça do goleirão. Agora mais o hábito cu. O hábito cu já deu. Deu falta ali para o time do Red Bill. E o Pandora tomou o cartão amarelo, Rosales. É o Pandora tomou o cartão amarelo. O cu já falou. Se reclama é cartão. Dando a sopa ali nas costas. Ali do Coringa do Bate. O hábito pega mais uma falta. Mais falta para o time do Red Bill. É grande semifinal da Copa. inimigos da bola. Iguana. Joga para dentro da área. Tira o goleirão Biel. A bola cai no pé do Renan Cássio. Renan Cássio domina. Tocando meio com o Joy. Felipe. Perdeu. Pandora. Toma ali. Bobo ali no bumbum do Deó. Já tomou bola no seu bumbum, Rosales? Jamais. Não, Rosales. Agora o Deó está acostumado, viu? Renan Cássio bateu. Coringa do Batman. Coringa do Batman. Chega, chega. Duro bola ali para o time do Red Bill. Segunda arbitragem. Ei, Gonçalo. Zalu e o Sol se chocaram. E aqui a Fera Boringa. Aqui a Máquina Boringa. Ela que está grávida, galera. Estou sei que os filhos aí vêm com muita saúde. E não venha parecido com ela. É bola ali para o time do Red Bill. O Lidivido chega. Dura ali nas costas do Neguinho do Bill. Conhecido também como Yamal. Aqui a Fera Neguinho do Bill. Atacante aqui do time do Red Bill. Que a Fera Ia Máu do time do Red Bill. Roda perigosa para o Red Bill. Zera. Zera é o placar do jogo. Ali a Fera Biel que bate de perna direita. Vem e chupa o grosso contra a meta do goleirão Biel. Já está autorizado. E batido. Reiteiro tira. Mais uma Pandora. Deó. Deó toca de canhota lá na frente. Joyce chega duro. Por trás do cara queimado. Ele puxa para canto. Tira. A Pandora jogando muita bola aqui. O zagueirão do time do Falência. Que é grande semifinal aqui da Copa Inimigos da Bola 2024. Matheus Oficial. O Erivelto. Também ocupando ao vivo. Antônio Vieira. Rebola no primeiro pau. Tira mais um ali. Joy. Dandão. Perigoso. Tenta o drible. Tenta o toque. Passou. Toma ele de chute por trás ali. Dandão fica reclamando. O árbitro cu em cima do lance. Marca mais uma falta para o time do Falência. Jogo muito faltoso, Gonzalez. Jogo faltoso. Mas também sem muita reclamação. Porque o cu já falou. Se falar demais é cartão amarelo. Não quer que fale com o cu. Ali o árbitro cu falou que não quer que nenhum jogador fale com ele. O jogador já está avisado. Falou com o cu é cartão. Rebola ali para o time do Falência. Tira mais uma cara queimada. Chega ali boa noite. Passou. Joy. Joy domina. Na marcação dele chega o Baião. Joy de novo. Bateu de canhota. A bola vai saindo. Marcação serra dali do Bil para cima do Bred. Zero a zero para o lugar do jogo. Tira mais uma Pandora. Deu. Pode ir batendo o gol. Recomeça tudo de novo. Recomeçou errado. Recupera de novo aqui o time do Radbio. O cara queimada. Boa noite. Joy. Baião. Baião também conhecido como Cachorro Cururu. Boa noite. Bateu. Chega do Radbio. Vai botando velocidade. Chega. Boa noite. O árbitro marca falta. Falta para o time aqui do Falência. Jogo pegado. Jogo corrido. Gonzalez que já sentiu muito esse climazinho de semifinal. Olha aí, Gonzalez. Dá um frio no coração, Gonzalez. Dá nada. Dá um frio no coração. Ele está aí fora. Só olhando. Isso dá um frio no coração. Vem jogar de certo ali na frente. Bil. Bil chega por baixo ali. O árbitro deixa de eu conseguir. Ali o Cu falando com o Pandora. O Pandora falando com o Cu. Segue o jogo em lateral. O barulho tibido. Falência. Anda na bola. Embalando o primeiro. O pau tira. Mas o Inguana está sem goleiro. Passou o Felipe. Chega, Bil. Chega duro. A bola passou de novo. Vem com a vardinha. Mais bola aí. E cai nas câmeras aqui. Na mão do nosso cinegrafista, Gonzalez. Por causa da bombinha. Aí vai bola. Bola sobe de cabeça. O Lidivir. A bola sobe de novo lá na frente com o Coringa do Batman. Cachorro Cururu. Patel Cruzado. Renan Castro. Toma. Lidivir. Conta para frente. Dandam. Felipe. Aí do outro lado tem um Joy. Botou lá na frente. Joy. Tentou botar a bola. Acende a bola. Vai saindo a bola para o time do Red Bill. E é semifinal aqui da Copa Inimigos da Bola, galera. Copa Inimigos da Bola. Que tem um apoio da RFO. Poços Profundos. Também temos o apoio da IBF. Todas a contabilidade. Também temos o apoio da Cearanet. Cearanet está dando internet aqui para a TV. Se é futuro. Também temos o apoio da Pizzaria Capriciosa lá de Betanha. Também temos o apoio da Autos Nordeste. Proteção Veicular lá de Estreito no Maranhão. Também temos o apoio da EBF Verduras lá de Vazia Redonda em Guaracé do Norte. Também temos o apoio da Costa Hortifruti lá de Tianguá. Também temos o apoio da Farmácia Betanha de Betanha. Boa noite. Bateu cruzado. Cara, queimada. Tentou pegar de primeira bola. Vai saindo bola para o goleirão Biel. Esse jogão aqui, galera, você também pode acompanhar lá no YouTube. À noite. À noite o jogo já está disponível lá no YouTube. Em bola cruzada. Sobe de cabeça a bola, passa por todo mundo. E vai saindo bola para o goleirão Ingwana. Sobe de cabeça, tira mais uma Pandora. Dandam, ajeita nos ossos. Pode bater de canhota. Balança para o lado, balança para o outro. Chega por baixo de ó. Bola corre muito. Vai saindo lateral para o time do Falência. Jogo truncado até agora. Só o goleirão Biel que trabalhou aqui, Guzales. É o time do Red Bills muito melhor na partida. Renato, Cássio. Sai jogando lá na frente com o Dedan. Na marcação dele chega o comprimido genérico. Aqueles comprimidos mais baratos que tem, né, Guzales? É, aqueles pirata. Você toma para dor de cabeça, para dor nos pés. Vem lateral ali na frente. Biel vai pintar com o Brede. Falhou quase. Quase o gol do Brede. A bola vai ficando aqui na frente. Slevi, Fidel que se empurra nas costas que o Drew Abito marca. É foda aqui para o time do Falência. Mais uma falta. O jogo truncado. O jogo muito faltoso. Doze minutos desse primeiro tempo. Pandora. E batiu na bola. Passa tirando o tinto do poste do goleirão Iguana. O chute perigos. E segunda-feira, Pandora. Sobe de cabeça, olho de vidro. Sobe, Pandora. Afasta o perigo. A bola cai lá na frente com o Coringa do Batman. Dandã. Coringa do Batman chega atropelando. Mais uma falta. Hoje o campo está lotado, Gonzales. Só torcida feia. Sim, exatamente. O público do time aí é horrível. E o jogador também. E a bola bate na barreira e vai saindo. Léo, Leozito. Bruninho também ocupando ao vivo. RF Jeans. Também ocupando ao vivo esse jogão. Fazendo perguntas indécis aqui para a Landa, Gonzales. E a bola no primeiro poste. Sobe de cabeça, ali Pandora fica reclamando. Tambor de bicota para frente. E a bola vai saindo. Mas a bola libera o time do Falência. Zero a zero. O placar do jogo. Copa inimigos da bola. Maior competição de futebol do planeta. Você só encontra aqui na tela da TVC Futuros. Dandã. Joga lá na frente. Passou Pandora. Chega atropelando. Cachorro Cururu. Passou para todo mundo. Olho de vida. Ele bate firme. Vem batindo. A bola bate no rabo do Cachorro Cururu. Chega ali, Dandã. Passou o comprimento genérico. Puxa para a direita. Pode bater no gol. Dois homens na marcação. Chega atropelando. Drew. Drew domina. Ali a fera, Drew. Domina dois homens em cima. Drew joga, joga para fora na lateral. Estão gostando do cu em campo ali, Gonzales. É, o cu está sempre muito próximo dos jogadores. Ali a fera, cu. Apitando o fino da bola aqui. Cachorro Cururu. Bateu, bateu para longe. Não, Cachorro Cururu. Não, é assim. Como é que é, Gonzales? Muito, muito fácil, Cachorro Cururu. Nessa bola chuta a caçopata da frente. Cachorro Cururu bate, bate para longe. A bola vai saindo. Bola aqui para o goleirão Biel. Sobe de cabeça de oida. Aquela casca e a bola vai saindo mais. Bola agora lá para o goleirão Iguana. Zero a zero para cá do jogo. Defende mais um goleirão Biel. O time do Biel coxinando aqui no ataque. Mas tem o perigoso Levi Fidelix aqui, Gonzales. É o Levi Fidelix aqui que está dando muito trabalho para a zaga aqui do falência. Joy, bateu cruzado. O goleirão Iguana sai jogando. Pode bater no gol. Bateu. Fim do Biel notou também a bola vai saindo. É mais bola aqui para o time do falência. Bola vai saindo mais. Bola para o goleirão Iguana. E a torcida vem chegando agora. Os olham para o Marcel. Ele que é goleiro de futsal também está chegando aqui. Zé Dóvis da Arena. De repente deu a manhã ao palco do futebol mundial. Sobe de cabeça e tira mais uma Pandora. Bola saiba lá na frente com o Biel. Biel tentou o drible. Passou. Ganhou dois homens na marcação. Chegou atropelando. O árbitro marca falta. Ali o Biel chutou o Pandora. O árbitro deixa seguir. Faz vista graça o cu. É o cu não viu que o Biel deu uma chute no Pandora por baixo. É mais falta. É mais falta para o time do Red Biel. Cachorro curura na bola. Ele Biel. Já está autorizado Biel. Pode bater no gol. Bate na bola. Bate na barreira Biel. De novo me bate. Da bola vai saindo desse canteio. É isso que eu tenho aqui para o time do Red Biel. Biel está fazendo de tudo para ser campeão. O Gozalel que nunca foi campeão está em busca do primeiro título dele aqui na arena. E está jogando bem, viu? Biel está jogando bem. Qual a nota dele até o momento, Gozalel? Zero, zero. E a máquina Gozalel muito exigente aqui nos comentários da TVC Futuro. Recebe final da Copa Inimigo da Bola. Cachorro cururu. Joga aqui no primeiro pau. Desvia, tira mais bola. O Pandora reclamando de tudo. Bota para esse canteio. É mais esse canteio. Já cobrado. Cachorro cururu bateu cruzado. O Pandora botou, botou para fora. O Pandora que é outro tiro de merda, Gozalel. É, bate e rebate aqui o time do Rio muito pressionando e o Pandora quase zero fazendo gol contra. Cachorro cururu de novo. O jogo está zero a zero. É semifinal. Fim do Rio. Batei, batei para fora. Longe do gol do goleirão. Biel a bola vai soando. Tiro de meta. Tiro de meta já cobrado. Sobe de cabeça dando uma bola. Vai sobrando de novo nos bastos do goleirão. Iguana tem pressa. Sai jogando aqui com o cara queimado. Subiu, desviou. Defende mais uma, Biel. Já estamos chegando aqui no finalzinho de jogo. 17 minutos desse primeiro tempo. Zero a zero. É o placar do jogo. Iguana. Joga para o dedalho. Sobe, cara queimada. Não acha nada mais. Bola para o goleirão, Biel. Os goleiros estão brincando de bola um para o outro. Já brincou, Gozalel, contra o goleiro jogando bola um para o outro, Gozalel? Jamais. Não, não, não. Ali a fera, Breg. Cai machucado. Ele que é atacante aqui do time do Falencio. Sobe o Pandora. Sobe Felipe. Chega atropelando. A bola sobe de novo aqui com o Dadan. Tentou botar o Cidade lá na frente. Renan Cassio. Renan Cassio muito sumido do jogo. Coringa do Batman saiu catando borboleta ali, Gozalel? O árbitro deixou o jogo seguir e falou que foi jogada normal. Normal, normal. Pode catar borboleta no campo também. É, lança normal. O Olos vai ali para o Coco. O Olos vai para o Pantiqueiros que vieram lá de São Paulo. Só que eu peço jogão. O Coco que veio de São Paulo e o Pantiqueiro que veio do Rio de Janeiro. Joy. Tira mais um Bil. O Bil também, Gozalel. Para onde o nariz aponta é a bicuda para o mato. E ele estava reclamando do jogo do Pandora, que era desse jeito aí. Está pior do que ele. O Olos vai aqui para o vazio, depressivo. O Olos vai para o Fagin Esporte. O Olos vai aqui para o Reginaldo das Fotos. Reginaldo das Fotos que já apostou no time do Bil para ganhar o jogo. Sobe de cabeça o goriga do Bate. Uma bola vai sair. Mais um escanteu ali para o time do Falência. Copa inimigos da bola, galera. Também temos o apoio da Iana Decorações lá de Betânia. Também temos o apoio da Betis Ceará 99. E apostas esportivas também lá de Betânia. Também temos o apoio do Espaço Bi. Um basinho ali do nosso amigo Miltinho. Também temos o apoio do Elias Araújo no Rio de Janeiro. Também temos o apoio do Chiquinho Ribeiro lá no Rio de Janeiro. Também temos o apoio do Evandro Matos de Betânia. Ebolando o segundo ponto. Sobe de cabeça o Pandora. A bola vai saindo. É mais tiro de mara para o goleirão, Iguana. E a semifinal da Copa inimigos da bola. 0x0 a placa do jogo. Iguana joga para o dedão. Sobe de cabeça o Pandora. Pandora soberana aqui no jogo aéreo. Vem lançamento lá na frente. Defende mais um Iguana. O Gotenks joga amanhã, galera. Galera que é fã do Gotenks. Amanhã outra semifinal. E amanhã o time do Gotenks subiu. E vai no gol! Gol! Foi, foi, foi ele. Olho de vidro é o nome dele. Jogo 0x0. Olho de vidro querendo emoções. Vai lá e mete um golaço contra o time do Red Bill. Abre o placa para cima do Falência. Cariba, Gonzalez. Cariba, sim. Um belo gol contra do pé de olho de vidro. Matando o goleirão Biel. Time do Red Bill que joga de vermelho. Agora vence pelo placar de 1x0 aqui no finalzinho desse primeiro tempo. Pandora, toma ele de bicuda. Sobe de cabeça o Brad. Já falta o perigo. Brad que é atacante ali. Sobe de cabeça a bola. Saindo de tiro de vermelho para o goleirão Iguana. Time do Red Bill segue todo no ataque. Sobe de cabeça, Drew. Sobe de cabeça, Drew. D.O. A lua cheia e o D.O. Fica um pouco agitado. O Defendeu o goleirão Biel. O goleirão Biel faz bela defesa. Vai jogar a bola lá na área do goleirão Iguana. Tem bola para. Sobe de cabeça. D.O. Tacou o tapa na bola. O árbitro deu. Foi o Dandão, Gonzalez. Tá com o tapa na bola. É daqui também eu tive impressão que foi o D.O. Mas não foi não. Foi o Dandão mesmo. É mais bola ali para o time do... Time do falência. Iguana está jogando aqui na frente com o D.O. Ele tenta o domínio. O cara queimado bateu de bicuda. Segue pressionando aqui no ataque. O cara queimado de novo. Não é marcação dele. Chegou de vir. O árbitro cumpriu ao pito final desse primeiro tempo. 1 a 0. Red Bill, Gonzalez. É um belo jogo. O time do Red Bill matou as jogadas ofensivas do time do falência e meteu um gol contra do Pedrinho.